Fala aí, batera! E você que gosta de uma boa música, bem-vindo aqui ao canalzinho, o nosso canalzinho, o canalzinho do Fernando Jean. Galera, se você curte samba, curte pagode, já vai deixando o like aí, porque é o seguinte, eu estava no Insta, baixando ali o feed, e topei com um vídeo de um baterista tocando samba, tocando pagode, mas tocando com bastante técnica e swing, mano, eu falei, não, isso aqui eu tenho que trazer no canal, velho, porque é bem legal, mano. Se você é batera, você sabe que o samba, tocar samba realmente, samba raiz, é difícil, né? Tem que trabalhar bastante ali os assentos, o swing, o chimbal fazendo semicolcheias, rápido, né, cara? Tem que ter uma técnica legal, tem que trabalhar bastante os dedos. É o Danilo Oliveira Silva. Mano, esse cara toca legal, velho, samba, ó. Então, se você curte um samba legal, curte o pagode, deixa um like aí, beleza? Eu só vi o comecinho ali, cara, eu quero ver aqui, mano, na íntegra, na íntegra. Vou botar aqui um volume bacana aqui, mano, porque a pressão, a pressão é pesada, velho. Aí, ó. Semicochei aí, cara. Vai, 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 vai. Vai. Um, dois, três. Percebe? V.S. Legal, né, cara? Tô caçando, velho. Ó. Salsa. Songo. Legal, mano. Ó, o cara lá. Semi-cocheis acentuando. Tocando o contraponto, né? Caraca, mano. Sensacional, mano. Cara, eu tiro o chapéu pra quem toca samba assim, ó. Porque é o seguinte, ó. O lance do chimbal com o aro da caixa, não é tocar aquele... Não, não, não. É tipo uma... Pra poder ficar mais swingado, né? Pra simular um pandeiro, um tan-tan, aquele recorreco. Tu tem que trabalhar com contrapontos. É... Cara, complicado, velho. Tem que trabalhar bastante o contraponto aí entre caixa... Entre aro de caixa e o chimbal acentuando. E rápido, né? Mano, é complicado, velho. Mais um aqui, mais um. Olha aqui, ó. É um solinho, solinho de matéria. Aí o pessoal fica assim, ó. Vai, vai, vai. Isso aqui é legal, mano. Olha aí, ó. Chega! Chega! Mano! O cara dá pra fazer uns gospel chops ainda, mano. Sensacional, mano. Sensacional. Mais um aqui, mais um, mano. Mais um. E todos os semicolches. E todos os semicolches. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. De novo a salsa, ó. Eu acho que toca uma salsa, né, mano? 1 de 6 Galera viaja Mano, quem foi que falou que Ah, foi aquele Gabriel Ferrari Ele fez um post uma vez Ele falou que o swing está aqui no ombro Tem que trabalhar aqui Trabalhar com o ombrinho Mais um aqui Esse aqui é legal Tocando um forró O cara toca pagode Samba, agora um forrózinho Vamos ver como é que ele vai tocar o forró Porque geralmente quem toca O samba, o pagode Tem bastante swing Ele pega esse swing e coloca no forró Aí fica aquela Aquele fusion Bora ver aqui Ah, é um baião Eita Ah, tá Ah, ele juntou o pagode com o baião Rapaz, o cara é sensacional Mais um, mais um, mais um Ah, esse aqui eu já vi Mano Foi a continuação, né É É a continuação do primeiro lá Eita Meu amigo O cara me deu umas frases aí Próxima música Vamos embora Um, dois, três Vamos embora O homem Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Pode, eu quero Um, dois, três Um, dois, três Bora Mano 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 Ele arrebenta Mano Sensacional, cara Tira o chapéu Pra quem toca samba assim, ó Com bastante técnica Swing E personalidade Porra, não sabia Ah Tira o chapéu